A mais nova decisão do Lula mostra que ele deve estar doido. O Brasil enfrenta uma crise que piorou depois da gestão do roteador de fome e agora não tem dinheiro para todo mundo. Alguém precisa tomar uma medida drástica. O Lula decidiu mexer no vespeiro e assinou a medida provisória da taxação de grandes fortunas. Ninguém vai confiscar sua monarca e barra circular. Pode ficar tranquilo. Nem máquina de lavar louça, corola, pote hermético. Só precisa começar a se preocupar quem ganha mais de 400 mil por mês. E a pessoa com esse salário está sem preocupação na vida. A MP cria alíquotas sobre rendimentos. Está no lucro de fundos exclusivos ou, como o pessoal chama, fundos de alta renda. Para começar a investir, você tem que transferir 10 milhões de reais, no mínimo. E de manutenção, tem que ficar pagando 150 mil. Preço do carro do pobre de direita financiado com parcelas até o dia que o Olavo for eleito. Essa taxação vai afetar 0,001% da população. Para compensar a correção na tabela do imposto de renda e o aumento do salário mínimo sancionados pelo Lula na última semana. Coisa que não acontecia aqui no Brasil há seis anos. A não ser a correção pela inflação que é obrigatório. Outra medida que também precisa de dinheiro foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço do Geraldo Alckmin. A ampliação do MEI, a faixa de isenção, de 81 mil reais hoje para 145 mil. Além de uma reforma para a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa para dar crédito e segurança financeira. A Oxfam, uma organização internacional, fez uma pesquisa aqui no Brasil para saber se a gente concordava ou não com a taxação de grandes fortunas. 85% disse que é a favor, contra 14%. Segundo o IBGE, 90% da população ganha menos de 5 mil reais. É uma conta que não fecha. Desses 14% contra a taxação, a maior parte é do Sul e Sudeste. O europeu que nos dias de calor coloca um pote com água embaixo da cama. O Brasil está recebendo outros investimentos. Uma montadora chinesa, concorrente daquela que instalou fábricas no Nordeste, comprou espaços para instalar fábricas em São Paulo. A gente está falando de bilhões e bilhões de investimentos até 2026. O maior banco de investimentos dos Estados Unidos aumentou. A nossa projeção de crescimento era de 1%, foi para 3%. O salário, no geral, a média salarial do brasileiro subiu e tem uma projeção de alta até o final do ano, coisa que não aconteceu no mandato anterior. E o FMI também elevou a projeção de crescimento do Brasil, sendo o maior entre todos os outros países no último ranking divulgado.